Olá pessoas, eu sou o John e esse é o Nerd Nuclear. No vídeo de hoje vamos dar continuidade a saga de vídeo de Boku no Hiro. E vem cá, eu sei que você pensou naquele anime que rima com o Riko. Então vai lá, ritual padrão, lave essa mão, se acomode e vem comigo após a vinheta. Bom, e como você já sabe, esse é o terceiro vídeo de Boku no Hiro aqui no canal. E se você não assistiu os outros, o link vai estar na descrição e nos cards acima. E antes da gente continuar, vai lá, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente postar por aqui. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O primeiro personagem que vamos apresentar nesse vídeo é Minoru Mineta, super-herói recém-colhido, Grape Joyce, cuja individualidade é pega-pega. O seu poder permite criar bolas grudentas de seu cabelo. E essas bolas podem ser arremessadas e grudam em tudo, menos nele mesmo. A duração da aderência das bolas vai depender da saúde do nosso herói, podendo se manter grudada por até 24 horas. O grande problema é que quanto mais bolas ele arranca, mais danifica o seu couro cabeludo, podendo até sangrar quando retiradas muito rapidamente. Tirando as crianças, Mineta é o personagem mais baixinho do anime, medindo cerca de 1 metro e um pouquinho. Para ser mais exato, 1 metro e 8 centímetros. Mineta possui olhos pretos, sem muitos detalhes, destacando apenas suas enormes pupilas. E os cabelinhos de cachos de uvas que se destacam, vai me dizer que não parece? Mineta é um jovem totalmente pervertido, rendendo muitas caras engraçadas e suspeitas. Ainda mais quando ele apanha, porém sempre que tem a oportunidade, espinha alguma menina sem pensar duas vezes. A grande motivação para se tornar herói é para ser popular e conquistar as mulheres facilmente. Bem trágico isso, não é meu amigo? Eu ia falar que era uma curiosidade, mas quem acompanha o anime sabe que o Mineta é louco por meninas, apesar de não se dar muito bem com elas. Além disso, o seu visual é um dos mais simples e é o mais odiado por conta da sua personalidade. Bora para o próximo. O nosso próximo herói, neste caso uma heroína, é a Tsuya Sui, super heroína da temporada de chuvas floppy. Individualidade, Han. Seu poder permite que ela faça praticamente tudo que uma Han ou um sapo faz. Como dar grandes saltos, grudar nas paredes, estender sua língua em até 20 metros e até mesmo se camuflar. A grande desvantagem, assim como as Han, seus poderes não funcionam em temperaturas muito baixas, lhe deixando incapacitada. Tsuya Sui é uma jovem de baixa estatura, medindo apenas 1 metro e meio. Seu rosto de longe lembra um sapo, além de possuir longos cabelos verde escuro. Eu no caso só vejo preto. O que se destaca é o tamanho da sua boca. Isso facilita a usar a sua língua como um membro adicional, capaz inclusive de prender seus adversários. Muito calma, até mesmo diante de combates intensos, ela não se deixa levar pelas suas emoções. Trabalha muito bem em equipe e usa com inteligência suas técnicas, por não possuir muita força física. E curiosamente, a personagem era pra ser um personagem masculino e mais apático. Mas para equilibrar o número de personagens femininos da classe, o autor optou em deixá-la como uma garota mais descontraída que conhecemos. E continuando nessa pegada girl power, conheçam Ochako Uraraka, super heroína Uravity, cuja individualidade é zero graffiti, ou gravidade zero. O seu poder é basicamente capaz de anular a gravidade de tudo que toca com a ponta dos seus dedos, uma vez que sua habilidade esteja ativada. E até onde sabemos, ela é capaz de suportar objetos de até 3 toneladas. E para desfazer a sua habilidade, basta tocar com as mãos uma na outra. Contudo, a ausência de gravidade a deixa um pouco enjoada, mas ela já está superando isso. A jovem possui uma estatura média pra sua idade, olhos e cabelos curtos castanhos. Utilizam um uniforme bem colado no corpo. Seus acessórios são itens que pressionam seus pontos de acupuntura, para que diminua o seu enjoo após usar sua individualidade. Ochako é super alto astral, uma garota brilhante, super disposta a ajudar todos em sua volta. Além de sentir o clima, ela enxerga e respeita as diferentes personalidades de sua classe. Porém, às vezes, sem perceber, ela acaba soltando algumas verdades, mas isso faz parte, né pessoal? Dentre as curiosidades dessa heroína, destacamos sua paixão por um céu estrelado. E claro, a comida japonesa. Em especial, o mochi, ou mochi, que é um bolo de arroz japonês gelatinoso e meio emborrachado. Tá aí mais um momento cultura nerd nuclear que você não esperava aprender nesse vídeo. E só pra finalizar, uma curiosidade rápida, a nossa Ochako faz aniversário na mesma data que a nossa querida Hinata Ryuga, de Naruto, que é no dia 27 de dezembro. E o último desse vídeo, mas não menos importante, eu quero falar sobre Hanta Cero, o super-herói de fita, fita celofane. Pois a individualidade se chama tape, que também significa fita em inglês. A particularidade de Hanta é que ele tem um jogo semelhante às fitas que saem de seus cotovelos, dos quais ele pode tirar longas tiras semelhantes às fitas de celofane. E assim ele usa as fitas para envolver pessoas, balançar no melhor estilo Homem-Aranha e até mesmo criar algumas armadilhas. A grande desvantagem da sua habilidade é que quanto mais Hanta usa o seu poder, mais a sua pele fica desidratada. Esse jovem aprendiz de herói possui cabelos negros na altura do pescoço. É alto e magro, o que lhe proporciona maior agilidade para usar as suas habilidades. Seu traje de herói é composto por um macacão preto justo, com detalhes amarelos. O destaque fica por conta do seu capacete, com o grande visor preto e o queixo serrilhado, como se fosse para cortar uma fita. Hanta é o mais amigável da classe, adora exibir suas habilidades aos seus colegas. Divertido, adora fazer piada com seus colegas, mas isso não impede de frear a galera quando estão agindo feito loucos. Mesmo considerado um personagem secundário, ele não admite a derrota e mantém a confiança mesmo diante das dificuldades, além de estar sempre se esforçando para se superar. E uma curiosidade é que apesar de ser um personagem secundário, o autor da obra sempre que pode o inclui para realizar papéis de mais destaques. Sem falar que ele é um jovem super saudável, preferindo alimentos à base de soja e frutas, como laranja. E isso é tudo por enquanto pessoal, não esqueça de dar seu like e se inscrever e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente postar por aqui. As redes sociais vão estar no primeiro comentário fixado e eu espero vocês no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.